... ... ... ... ... ... Eu quero te dizer... Jesus comece aqui... Eu quero te dizer, 17 anos, um tempo e um dia 19 temporada. ias mais um dia. Um dia 20 anos, ele desviu sabe o dia, l chi wasteu de momento. O dia se o desempenho foi em manhã eở. Os links foram feitos em casa... Isso vai dar mais pra você. Não estou aqui claro. Tudo isso que está bom é de ver. Aqui você vê a 90 de ação. Essa é a 2, a 1 aqui. Sim, você sabe isso em minutos? Não, eu não estou aqui. Portanto aqui atrás nada de novo. Isto aqui, eu não estou aqui. Olha só por isso. Mais um milhares idade de ver. Amém. Não me dá pra dar cuidado. É isso aí que eu quero tomar. Tá tchau. Tá bom? Você não pode tomar. Você não pode tomar. Você não vai evitar. Não vou tomar. É isso aí de lá. Tu vai? Sim. A pessoa que não conheces or aboutir? Começa. Com licença. Pessoal, eu vou dar esse dinheiro. Vamos dar uma verinha. Vai dar uma verinha. Você disse que colocou... Não dá para ver, não é bem? E eu vou dar uma verinha. Eu não posso dar uma verinha. Eu acho que é uma verinha, será um... Vamos ver. Você vê que é um site novo, não dá pra você ver. Depois é o favorito, não dá pra ver? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. É uma SMS. Não, não. Não, não. O que é o SMS? Eu não sei. Não, 45 mil reais. Não, não. O que é o SMS? Eu não sei. 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 Eu não ligo. Antes das tem deitança nunca mais messy. Também euцию o dinheiro até hoje. meus comentários? Nós entenderias. Nós estimarmos. Nós lembemos de passar. Nossa senhora! Nós estamos através de um. Comenta os anos atrás de novo. Ela realmente fortalesce o dinheiroíssimo muito. Será que activeram mais? Eu espero ir até alto, vamos ao mesmo tempo. O nome é? O nome é? O nome é? O que é? Não, o que você quer? O que você quer? Não, o nome é. O que você quer? O nome é? O nome é? Não tem que ver isso. Eu não sei, por isso é que você quer ver. Eu não sei. Eu não vou fazer nada. Não, não é? 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 É bom. É bom. Você está aqui no WhatsApp? Não é? Você tem que ver esse vídeo? Não é? É bom. Não, não é? Não é? Não é? Não é? É bom. É bom. É bom.